Deixa eu trazer a nossa próxima conversa e pra lá, olha, dessa decisão, desse veto que foi feito hoje por Jair Bolsonaro, que é uma humilhação pra todas as mulheres, né? É o veto que foi feito em relação à distribuição de forma gratuita na rede de ensino e na rede penitenciária pra mulheres de baixa renda do absorvente higiênico. Então, é uma lei que foi aprovada no Congresso e Bolsonaro veta esse ponto justamente de distribuição gratuita do absorvente higiênico. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso e sobre o que isso representa com a Grazi Carvalho, que é coordenadora de programas da Girl Up Brasil, que é um movimento de defesa de pautas feministas e das mulheres, né? Grazi, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Como você tá? Tudo bem, boa tarde. Tô bem, na medida do possível, né? Mais um dia sendo brasileira, debaixo do governo Bolsonaro. E um dia péssimo pra ser brasileira, porque além desse veto, e a gente vai começar falando sobre isso, tem uma outra notícia muito impactante pra gente, que é a mulher, que é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, reiterando a condenação, não, na verdade, deixando de condenar o estuprador da Mari Ferrer, né? Que é aquela garota que ela tem um laudo comprovando que ela foi estuprada durante, inclusive, a oitiva dela ali, né? Quando ela foi ouvida sobre o caso, ela foi extremamente humilhada pelo advogado do rapaz, que é acusado de estuprá-la. E daí, em primeira sentença, ele não foi condenado. Isso foi pra agora, em primeira instância, ele não foi condenado. Isso foi pra segunda instância, e daí a condenação também não veio. É assim, dá pra recorrer, isso ainda pode ser julgado por instâncias superiores. Mas é isso, são duas notícias muito tristes e muito revoltantes pras mulheres brasileiras hoje. Vamos começar falando sobre o veto do absorvente higiênico. É uma discussão importantíssima, que, assim, é pra ontem que isso aconteça, né, Grazi? Com certeza. É assim, né, existem dados cada vez mais claros sobre o impacto da pobreza menstrual, não só na vida das meninas e das mulheres que menstruam, né? Mas é um impacto também em toda a sociedade, porque a gente tem dados aí do nosso estudo livre pra menstruar, pobreza menstrual e a educação de meninas brasileiras. Tem dados da própria Unicef também, que mostram que uma em cada quatro meninas, elas não têm poder aquisitivo pra comprar absorvente. E aí a gente tá falando de meninas em idade escolar, mas também essa é uma realidade que impacta também as mulheres em idade produtiva. Então, se a mulher, ela tem a pobreza menstrual como um limitador pra que ela possa produzir e gerar riqueza pra si, isso também impacta a comunidade em torno que ela tá inserida, né? A questão é que esse assunto, que é um assunto de saúde pública, porque afeta não só as pessoas que menstruam, as meninas e as mulheres, mas toda a sociedade, ainda é encarado como uma pauta ideológica, né? E esse que é o principal problema e é o que a gente vem tentando pressionar a opinião pública pra dizer que, assim como estudantes precisam de água potável, de papel higiênico pra poder transitar na escola, também precisam de absorvente pra poder ter a segurança pra dizer que durante aquele período do ciclo menstrual, a estudante vai conseguir desempenhar o seu melhor potencial. Ô Grazi, quando você fala pauta ideológica, porque assim, eu tive dificuldade de entender o porquê desse veto, né? Porque assim, no papel é uma questão de orçamento e de não é universalidade, mas enfim, a gente repete isso. Quem precisa, quem menstrua é uma determinada faixa etária, é essas mulheres que precisam de absorvente e as de baixa renda que não conseguem comprar. Então esse princípio de universalidade, assim, é balela nessa discussão. Mas eu não entendo por conta de não ser, talvez, uma questão ideológica, nem uma questão de debate conservador pra Bolsonaro ter feito esse veto. Mas agora você chama atenção pra esse ponto de questão ideológica. Por quê? Porque dá mais liberdade pra mulher e é uma questão ideológica nesse ponto de que esse governo não quer dar a liberdade que a mulher deve ter? É nesse sentido? Existe uma falsa falácia. Existe uma falácia de que os assuntos e as pautas que promovem a equidade de gênero, elas são agendas ideológicas de um determinado campo, o que é uma mentira, né? A gente pode observar em vários países que quando as mulheres progridem, as meninas progridem, toda a sociedade progride junto. Mas ainda assim, e também levando em consideração que esse é um governo que só faz avançar as agendas que são interessantes politicamente pra ele, é perceptível que vai surgir todo e qualquer argumento pra se barrar qualquer avanço que seja um avanço principalmente pras meninas e pras mulheres. Você citou também essa expressão de pobreza menstrual. Eu acredito que muita gente tá tendo um primeiro contato com essa expressão, né? Mas é um debate que, assim, tá acontecendo na sociedade e precisa ser levado adiante, inclusive com a derrubada desse veto pelo Congresso, né? Com certeza. No Grupo Brasil a gente tem inclusive um estudo que pode ser acessado no nosso site, o livrepamentstruar.org. E nesse estudo a gente explica o que a gente entende pelo conceito de pobreza menstrual, que é justamente um tripé de falta de acesso a produtos de higiene menstrual, principalmente o absorvente. A falta de acesso à informação sobre saúde menstrual, sobre o seu próprio ciclo, sobre o seu corpo. E por fim a falta de estrutura pra menstruar. Seja a falta de saneamento básico em casa, na escola. Às vezes a escola tem um banheiro, mas ela não tá preparada, não tem papel higiênico, tem bica danificada. Então quando a menina se encontra dentro desse cenário onde ela não consegue ter acesso absorvente, a informação e a estrutura pra menstruar com dignidade, a gente entende que essa menina sofre de pobreza menstrual. Olha, esse veto fez a gente trazer pra debate público a questão da menstruação. Isso é muito importante. A gente tá falando sobre menstruação hoje, falando sobre pobreza menstrual. Você sabe que a gente recebeu um comentário aqui da Yara Menezes. Ela falou assim, olha, teve uma época que eu não sabia se comprava pão ou absorvente pra minha filha. É um relato real. Muita gente que passa por essa situação é um assunto que não é comentado, não é debatido, mas tá aí. Tem muitas mulheres sofrendo por conta de não ter absorvente. Não consegue estudar, não consegue trabalhar porque não tem absorvente. Então assim, a expectativa é que de fato esse veto caia. E é muito provável que isso aconteça, Grazi. É, a gente tem relatos de mulheres, de meninas que já usaram miolo de pão, pano suco, pujo, assim, as piores possibilidades pra substituir, né, na falta do absorvente. É, o que a gente espera é que, inclusive hoje, né, a gente faça uma pressão pra derrubar esse veto. A gente vai fazer hoje, daqui a pouquinho, às 16 horas, tô vendo que faltam três minutinhos. Então já pegando a deixa, a gente vai fazer um tuitaço junto com várias outras organizações. A gente tem os mandatos parceiros, tanto da Marília Reis, que é a idealizadora do PL, distribuição de absorventes, mandato da Tabata, a União Brasileira de Estudantes, elas no poder. Diversas organizações que vão pressionar hoje, a partir das 16 horas, o Bolsonaro, né, e o Congresso, pela rejeição do veto, né. Então a gente vai começar esse movimento agora, às 16, com a hashtag livre pra menstruar lá no Twitter. Então já aproveito quem, assim como eu, você e a moça que trouxe o comentário, também tá indignado com essa questão e sente necessidade de se mobilizar pra fazer alguma coisa, pra entrar no Twitter e participar do tuitaço com a gente agora, às 16, com a tag livre pra menstruar. Pessoal, então vamos fazer isso, hashtag livre para menstruar, todo mundo usando como forma de, inclusive, fazer pressão no Congresso pra derrubada desse veto. Grazi, muito obrigada pela participação, muito bom conversar com você num dia importante como esse, em que todas as mulheres estão, de certa forma, feridas, né. Muito obrigada, um abraço pra você, até uma próxima. Tchau.